Olá pessoal, Madinho Mariano do canal Querer Te Fazer, vou mostrar para você aqui, você não conhece isso, olha aí, o que é isso? Quero mostrar para você o desabrochar da coroa imperial, vou mostrar a tela abrir, bora lá? Pessoal, linda demais, né? Olha aí que presente de Deus para nós, a natureza é linda, coisa incrível, estou mostrando aí que em casa tem bocado de mudas, de bulbos, né? Eu vou guardando para quando chegar nessa época florescer uma de cada vez, ou algumas de cada vez, né? Então eu quero mostrar para você aí, se você gostar de coroa imperial, quero mostrar aí o desabrochar dessa flor linda e maravilhosa, né? Eu gravei em mais ou menos 5 ou 6 dias, ela demora de 5 a 6 dias para desabrochar totalmente, para o bulbo crescer e abrir e ficar plenamente aberto. Então me acompanha aí. Olha aí, quando eu resolvi gravar já estava assim, no primeiro dia, no dia anterior só estava uma pontinha. Primeiro dia, 5 centímetros. Segundo dia, já passou de 10 centímetros. Olha aí. A tarde. O terceiro dia. Ó, terceiro dia, quase 15 centímetros de bulbo. Esse maior aí já está com 15. De bulbo, de talo. Quarto dia. Já está começando a querer abrir a flor. Olha aí. Quinto dia de manhã. Veja aí o que aconteceu agora no sexto dia. Olha aí, o sexto dia de manhã. Ela já quase toda aberta. Eu tenho um vídeo aí, que vocês vão ver os pedacinhos dele agora. Esse vídeo, vou deixar o link desse vídeo há 4 anos, 4, é 2019. Tem tudo sobre a coroa imperial, tá? Visite lá o vídeo e compare isso que eu estou falando. Linda, linda, linda. Olha o pedacinho do vídeo de 2019. E aí, em seguida, você vai ver ela toda aberta. Olha o período de dormência, como é. Você pensa que ela morreu, vai jogar fora, mas não é assim. Tiramos o bulbo aí para colocar em outro quadro para guardar. Os pais que foram criando ali juntos, né? Tantos filhotes. Está plantando agora. E a água veio mesmo, essas deifas. Até hoje eu tenho ela aqui em casa. Plantando desse aí, lembrando a você. É o vídeo que vai estar na descrição ali de 2019 Tem tudo sobre a Coroa Imperial Se você quer saber tudo sobre a Coroa Imperial Assista esse vídeo É isso aí Agora vamos para hoje Já agora em 2023 Olha aí, eu falei, prometi que ia mostrar O desabrochar da Coroa Imperial Está aqui, desabrochou Olha que lindo Nossa, viu? Foi rapidão Olha aí que coisa mais linda Rapidão, rapidão Legal demais, linda demais, né? Agora eu vou terminar esse vídeo Mostrando em macro Como ela é bem de peste Ok, pessoal? Muito obrigado, viu? Por inscrever no canal Por dar o like aí Beijo no coração E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau